Copa do Brasil 2022 Jogos de hoje 12 de julho Arena da Baixada Atlético Paranaense e Bahia 20 horas e 30 minutos Com transmissão Amazon Prime Mineirão Cruzeiro e Fluminense 21 horas Com transmissão Sport TV e Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado E aí